Ah, já sei o que você quer. Outra vez? Não é melhor você mesmo fazer. Você só me usa para o seu trabalho sujo, não é? Eu não gosto mais de você. Mas eu não posso fazer isso. Vamos dar uma ajuda. Mas o que você tem de burro, você tem de burro? Papazinho, eu vou ter que tomar banho. Faleço, cuidado. Você sabe o que? Você sabe o que? Eu gostei. Essa coisa na cabeça me incomoda. Tá machucando e pegando meu cabelo. Meu cabelo, meu cabelinho. Alguém me tira daqui. Eu tô me afodando. 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 Que eu apagou a luz? Papai? Chiquinha, você está aí. Seu pai é um homem mau. Meu papai? Ai não, imagina. Meu papaizinho é muito fofinho. Que se ele participasse de um campeonato de pai mais fofinho, com certeza ele seria o campeão. Porque meu pai é lindo lindo. Meu amor. Já põe amor preto, papai. Eu não quero ficar de castigo. 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 Você não vai fazer de castigo. Eu prometo... que vou ser uma bola menina e vou fazer todos os experimentos que você tiver, papi. Eu te amo muito. Eu vou ser boazinha. Eu vou ser muito boazinha. Eu prometo. Pois é, pois é, pois é, pois é. Tchau, 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 tchau.